A economia solidária que estimula o cooperativismo e cria oportunidades de emprego é um dos focos do Ministério do Trabalho para promover a renda e a inclusão social. Nos últimos nove anos, 541 milhões de reais já foram investidos no setor. Legumes e verduras fresquinhos, sem agrotóxicos, cultivados com todo o carinho por pequenos produtores que trabalham em família. É a produção e a rotina do seu Alcides, que cultiva e vende os produtos com a filha, a técnica agropecuária Tainan. O nosso horário de trabalhar lá é 5 horas da manhã, você vai até 6 horas da tarde. Aí para você vir para cá, eu saio de casa 1h30 da manhã, vou na areia de terra, aí jogo o produto em cima do caminhãozinho que é da cooperativa, que isso também está dando apoio para nós para trazer o produto para cá. Aí lá por umas 3 horas nós estamos de volta em casa, cansado, aí volta lá para a horta de novo. Há sete anos, o agricultor da cidade de Cristalina, em Goiás, faz parte da cooperativa Rede Terra. Com isso, ele tem assistência técnica e apoio em todas as etapas. O resultado? Consegue vender toda a produção. Os legumes e verduras estão em feiras de Brasília e nos programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar do governo federal. É bom demais, é uma alegria para a gente, né? Você fazer isso aqui. Porque o ruim é quando você produz e você não vende, né? Aqui você vem aqui, tudo que você traz aqui você consegue vender. Como o seu Alcides e a filha, mais de 400 famílias de agricultores familiares de 4 municípios goianos fazem parte dessa cooperativa. Eles recebem assistência técnica e apoio desde o plantio até a comercialização. Tudo isso com autonomia e poder de decisão sobre os processos de trabalho e o destino da produção. Aqui, além de ser orgânico, é direto do produtor. Então não tem atravessador e eu acho que é mais vantagem para eles e para nós. Eu acho que é uma preferência que a gente tem por estar conhecendo a origem do alimento que a gente está consumindo. Esse jeito diferente de produzir, vender ou prestar serviços, levando em consideração o meio ambiente, a cooperação entre os trabalhadores e a inclusão social, é o que marca a economia solidária. Uma alternativa de geração de renda e emprego a partir de associações, clubes, cooperativas e diversas formas de empreendimentos econômicos solidários. Os empreendimentos são propriedade dos próprios trabalhadores. Sem exceção, essa é a regra. Não há patrão, não há assalariados. As iniciativas da economia solidária já beneficiaram 275 mil pessoas em todo o país. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, são mais de 540 milhões de reais investidos pela Secretaria Nacional de Economia Solidária em 339 projetos de todos os estados. A meta do governo é apoiar 20 mil empreendimentos nos próximos 5 anos. Seria, a meu ver, não verdadeiro dizer que a economia solidária está aí para combater o desemprego. está para isso também, evidentemente, mas é que ela é totalmente democrática. Ou seja, é uma forma de economia em que ninguém manda e ninguém obedece. Todo mundo é igual. E isso pegou agora no mundo inteiro. E isso pegou agora no mundo inteiro.